Eu já comecei assim ó galera, eu já entrei aqui, o que que eu ia fazer? Eu ia entrar aqui ó, deixa eles me matarem aqui ó, eu ia entrar pra começar a ver o que que eu ia fazer aqui, né? Aí eles começaram a atacar a horda, eu falei eu quero gravar, gravar, aí eu tenho que eu ligar o tela daqui que os bichinhos já tinham ido embora, e eu vi que eu tava com sede, eu queria que o personagem morresse, então a gente deixa ele morrer ali ó, né? Então galerinha, seja muito bem-vindo a nossa conta do 07 galera, que estamos aí na evolução, se você perdeu algum vídeo dessa série, tem na playlist do canal começando 07 galerinha, desde o último vídeo aí eu farmei mais aqui, eu não lembro tá, se eu farmei, eu sei que eu farmei floresta e pedeira, agora eu não lembro quantas vezes que eu fiz, tá, desde o último vídeo aí, né? Então você tem que seguir o guia, né? Se você quiser, né? É o recomendado que você siga, né? O guia aqui do, aqui não, o guia caminho do sobrevivente, né? Principalmente pra você liberar algumas áreas, você vai ter que completar ele aqui, mas você tem que jogar, você precisa de madeira, você precisa de pedra, você precisa de ferro, precisa de tudo mais, tá? E eu galera, tô querendo fazer uma invasão aqui, né? Pra mim fazer, cadê, 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 cadê? Aqui tá pedindo, ó galera, tô no level 13 aqui ó, vou pro level, tô no level 12, né? Tô no level 12 aí, né? Vamos subindo, ó, construa uma recicladora, tá? Deixa eu ver se eu já tenho uns itens aqui pra construir uma recicladora. Deixa eu ver se é avançado, não é, né? Deixa eu ver aqui, tecnologia, é tecnologia, recicladora, tá? Ah, eu preciso de três barras de alumínio, três barras de alumínio, deixa eu ver se eu peguei, eu achei que era o zumbi, deixa eu ver se eu peguei bauxita. É, tá, peraí, deixa eu, deixa eu, aqui ó, outra coisa galera, meus baux estão muito cheios, tá? Estão muito lotados, né? Eu até comecei a bagunçar aqui porque eu farmei e fui guardando os trem, que eu nem sei onde coloquei, 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 o que você colocava, colocou o cudo. Nem sei onde tá o que que mais, galera, eu tenho que fazer mais baús, tá? Mas segura aí, ó, deixa eu só ver aqui, ó, né? Barra de alumínio, barra de alumínio, galera, a gente faz com bauxitas ou com fio de alumínio, então quatro bauxitas, tá? É, uma barra de alumínio ou duas fios de alumínio, uma barra de alumínio, tá? E eu tenho aqui, ó, eu tenho você e você, né? Só que aqui já não vai dar, né? Já não vai dar, ó, aqui já vou fazer uma e aqui, ó, fica faltando uma bauxita. Será que eu vou conseguir essa bauxita? Não sei. Então eu precisei, galera, pra construir aqui a recicladora, cadê? Recicladora, a gente precisa ler de três, ah, só que eu esqueci de olhar nas mensagens, né? Deixa eu ver se na mensagem tem. Ó, uma caixa aqui do infinito, vamos abrir? Vamos ver que vai vir, ó, 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 ó Confundi aqui, deixa eu ver aqui, nada de alumínio aqui nas mensagens, então não ganhamos nada de alumínio aqui, então o que acontece, eu vou fazer uma paradinha aqui para ver se vem, o certo aqui é farmar bauxita, seria farmar bauxita na pedreira vermelha, na pedreira vermelha a última lá, mas o que eu vou fazer aqui? Eu estou querendo fazer uma invasão galera, deixa eu ver quanto que está aqui, já dá para me fazer as machadinhas, tem que fazer mais pregos, deixa eu ver como que está aqui minha parada de pregos galera, deixa eu ver aqui, por que isso aqui está vazio? Acho que eu estava fazendo pregos ontem, mas não fiz mais, deixa eu fazer mais pregos aqui, na verdade aqui são 10, fazer mais pregos aí, deixa eu ir fazendo pregos, então galera, eu preciso, e foi um dos motivos que eu farmei, fazer machadinha, vou ver que eu estava com pouca madeira, Então vamos fazer madeira, eu preciso aqui, se eu não me engano, vou levar aqui 12, vou levar aqui 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deixa eu ver se foi isso mesmo, 10, 11, 12, vou fazer duas de ferro, se eu não me engano é isso, E vou desta forma, então vamos sair aqui, o curandeiro está aqui, deixa eu ver se eu vou usar isso aqui, vamos usar isso daqui, vamos ver isso daqui, ou não, é porque eu estou querendo fazer umas paradas, e talvez eu gaste muita energia, estou querendo usar isso da energia, então vou deixar ele para depois, daí ele vai embora, mas daqui a pouco ele volta, Então uma coisa que a galera tem dúvida, que está começando, é invasão, é o que a galera mais tem dúvida aí, a invasão que eu faço todo dia, às 8 horas da noite na minha conta principal, é a invasão que você faz acima do level 150, acima do level 150, quando você chegou no level 150, você consegue chamar os invasores no rádio, e lá você completa 5 missões que eles vão te dar, completou 5 missões, eles vão te dar uma base, e aquela base, você invade ela, né, e quando você invade ela, Então você fica com 24 horas de perigo, naqueles 24 horas, você pode ou não ser invadido, então você precisa ter uma base reforçada, tá, na minha última conta, começando 06, tem aba pela elite no canal, eu ensinei a fazer a base, que na minha opinião, além dela ser muito protegida, ela é muito usual, muito funcional, tá, então dá uma olhada lá, né, se você não está com a base protegida, é só você não fazer invasão, Então, ah, todo level 150, não toma, mas basta proteger, aí você protege, protege, aí pá, level 170, está com a base protegida, aí começa a invasão, e aquelas invasões são diferentes dessas bases que estão aqui, tá, essas bases que estão aqui, a gente vai invadir, mas não é a invasão normal, tá, aqui você não tem perigo, você pode ir, que os invasores não vão te invadir, né, essas três bases, e quando você liberar a moto, vai ter uma aqui em cima também, Então, é, você pode ir, que eles não vão te invadir, aqui os jumbis não vão te atacar, não tem barulho, aqui você pode ir e voltar quantas vezes você quiser durante 12 horas, eu acabei de entrar aqui, ó, vai começar a contar 12 horas, então você pode ir e voltar quantas vezes você quiser e pegar tudo, tá, então vamos ver aqui, ó, essa aqui é uma base, é uma coisa bem importante que a gente faz, né, que a gente vai pegar uns itzinhos que vai ajudar pra gente que está inicialmente aqui, né, ó, ó, gasolina, só que eu só poderia começar a invadir ela, pra me invadir ela, eu precisava aqui da machadinha de ferro, então eu precisava fazer os pregos, né, que eu estava dependente ali e a gente fez, né, então tá de boa, né, e uma coisa que eu estou vendo aqui, galera, que nessa conta é diferente das outras, eu consegui os durexinhos, né, as fitas azuis com mais facilidade, eu lembro que eu ficava agarrado nesses durexinhos azul ali, ó, ó, já conseguimos, o que eu vou fazer? O que eu vou pegar, ó, eu vou deixar aqui, por enquanto, tá, que a gente junta tudo num baú só, ó, então vamos aqui, né, eu trouxe aqui as machadinhas ali, ó, essa base aqui eu meio que decorei, mais ou menos, né, então, se eu não me engano, é esse tanto de machadinha que a gente vai gastar, porque todas as minhas contas eu invadi, e essas três bases que eu mostrei, galera, elas são iguaizinhas para todos os jogadores, tá, todas as contas, ela só vai mudar o nome, tá, então se você estiver começando aí, ó, quer invadir essa base aí, e você não sabe como que é, pode ir dessa mesma forma que ela, pode estar com o nome diferente no seu, mas vai ser igualzinho, então vamos aqui, ó, vamos quebrar, aí tem baús aqui, né, lógico que são itens aí para quem está iniciando, né, quem está iniciando aqui vai ajudar demais, olha esse aqui, esse baú aqui é sensacional, galera, sensacional esses recursos, ó, então a ideia é fazer essas três bases, né, para a gente pegar itens, né, e espero que venha, né, alumina ali, né, ou bauxita, coisa do tipo, então a gente vai ter que fazer uma outra paradinha para conseguir, ahn, bom, deixa eu colocar aqui, ó, ó, o baú começou a encher, aí eu coloco aqui, ó, e eu coloco tudo no mesmo baú, galera, porque senão a gente fica perdido aí, ó, ó, beleza, vamos aqui, vamos aqui, ó, baús, depois eu vou quebrar essas, essas bancadinhas ali, ó, itenzinhos aqui que vai nos ajudar, aí o que eu faço, eu venho nesse daqui, ó, e coloco aqui, ó, clico em pôr tudo, porque se tiver item igual, ele deixa lá, tá, ó, e coloca aqui, ó, a gente chama, ó, vamos quebrar aqui, vamos quebrar, 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 e a tartaruga está ali nas minhas costas, galera, está nas minhas costas, deixa eu ver onde que tem aqui para a gente entrar, ó, vamos entrando aqui, é, e, ó, as duas machadinhas de ferro, ó, usei uma naquela parede e uma nessa parede aqui, ó, aí, 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 eu lembrava que eu precisava de duas machadinhas de ferro, as de madeira eu não lembrava totalmente, mas se não, 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 não der ali, ó, tem pedra e madeira e dá para me fazer mais, tá, ó, aí, ó, aí, galera, aí, ó, consegui um, que eu precisava, já um dos que eu precisava, e aqui, ó, eu consigo fazer mais um, ô, maravilha, galera, maravilha, aí, ó, tamo, tamo sincronizados aqui bem, hein, com o que o jogo está pedindo, deixa eu vir aqui, ó, clica aqui em colocar tudo, não tem nenhum item igual, vou vir aqui, ó, clica em colocar tudo, não tem nenhum item igual, então, coloca aqui, ó, vai deixando aí para eu conseguir pegar as coisas, ó, beleza, vamos aqui, a tocha ali, galera, ela não, é uma arma que não precisa nem de levar, tá, pode rolar um evento ou outro que você precisa da tocha, aí você pega e faz, né, mas é, de vez em quando aparece, mas na evolução normal do jogo, você não usa essa tocha ali para nada, tá, então, galera, o que que acontece, ó, a minha, vou aqui de novo, né, que ele tem que colocar tudo, ó, não tem nenhum item igual, que ele tem que colocar tudo, não tem nenhum item, ó, aqui já tem itens iguais, tá, é porque senão eu levo, é, 10 madeiras no slot só, achando que só tem 10 madeiras, madeira, mas tem 10 madeiras em outro lugar, então você tem que juntar elas para juntar as 20, né, deixa eu pegar aqui madeira e pega aqui, ó, porque eu vou ter que, vou quebrar as bancadas ali, acho que a machadinha vai acabar, vai acabar, galera, então vocês viram aqui, ó, que a gente conseguiu bastante coisa aqui com essa conta que está iniciando, ó, sensacional, vamos fazer aqui uma machadinha, vamos fazer aqui, vamos quebrar você, aqui, e vamos quebrar aqui, ó, beleza, né, tanques na TV, não tem como colocar, pegar os itens daqui, tá, não tem como montar, não tem como fazer nada, então deixa ele lá, né, deixa ele lá, deixa eu ver aqui, ó, aqui já tem itens iguais ali, que foram jogados, ó, aqui também tem, né, e aqui também, ó, Então, galera, aquele esquema, tá, vou levar primeiro os melhores itens, né, deixa eu ver aqui em questão de roupa, aqui, ó, a bauxita aqui, alumínio, que eu já vou tacar lá na bancada, né, vou levar a chave inglesa muito top, né, leva os melhores itens primeiro, galera, porque se acontecer alguma coisa, eu não conseguir voltar aqui, né, eu já estou com os melhores itens em mãos aqui, ó, ou na mochila, hahaha, é isso aí, galera, vamos aqui, ó, Ó, deixa eu pegar aqui, ó, vou colocar você aqui, coloca você aqui, né, deixa eu já equipar essa roupa, né, e vamos, ó, pegar uns trenzinhos aí, que tá de boa, né, aí o que eu vou fazer, eu vou lá na minha base, o carro aqui, ó, olha aí, tá aí, tá aí, então, galerinha, é, eu vou lá na minha base, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que vocês vão ver, galera, cheguei aqui na minha base, e o que que acontece? Já de início, eu vou colocar aqui pra queimar, tá, e vou colocar aqui pra queimar, né, aí faz o alumínio ali que eu quero, só que vai demorar um pouco aí, e o que que acontece aí, né, eu já tô sem espaço, eu tô sem espaço pra guardar os negócios, haha, tá ficando meio cabuloso aqui, ó, de guardar, ó, quando tá tudo cheio aqui, ó, eu só clico em colocar tudo, e, ó, material eletrônico, né, então tá meio bagunçado esse daqui, ó, eu preciso de quê? Vou precisar de fazer mais baús, tá, preciso de fazer mais baúszinhos aqui, ó, mas por enquanto, ó, vamos guardar a noite que dá pra guardar, acho que eu tô até meio perdido aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, você, você, né, deixa eu pôr, ó, ó, vocês viram que tá tudo misturado aqui, né, a mistureba boa, a mistureba boa, então, ó, vamos misturar aqui, ó, não tem problema não, vamos tirar isso daqui, e, ó, coloca, joga tudo aí, ó, joga tudo aí, apesar que você e você, ó, aqui, e coloca aqui, ó, beleza, então em breve eu vou fazer outros baús, tá, então pra fazer a recicladora, eu preciso aqui, ó, cadê, 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 agora eu preciso de duas, né, eu precisava de três, e agora eu preciso de duas, então eu tenho que esperar esse aqui queimar, ó, esse aqui, deixa eu ver, ó, esse aqui vai queimar mais rápido, né, do que esse, né, só que provavelmente que eu vou ter que ver anúncio se eu quiser construir agora, né, mas tá de boa, vamos voltar lá, vamos voltar lá e pegar, galera, é, o restante dos itens. Então, galera, vamos ver aqui se eu consigo, é, levar tudo, eu acho que não vai dar, né, ou vai? Será que já dá pra me levar tudo aqui? Acho que dá, né, ó, bom que eu tô com a mochila militar ali, tá, se você não viu eu conseguindo mochila militar, porque você perdeu episódios aí da conta, hein, não perca, ó, vou deixar isso aqui, a tocha eu posso deixar, posso deixar a lança, tá, vou pegar aqui, ó, então, então, deixa eu ver aqui, tá, esses itens ali, ó, que ficou, eu nem vou voltar pra buscar, tá, só ver se eu peguei tudo aqui, os de lá já tinham olhado, então, ó, já dá pra levar tudo aí, ó, em duas viagenzinhas aí, se você já tiver um chila militar, tá, pra ver aqui, beleza, agora eu vou voltar pra minha base, agora que eu vi aqui, galera, que eu tô aqui sem a minha facecam, hein, cacetada, cacetada, mas pegamos aqui os itens que estavam faltando, tá, de pegar, né, coube tudo ali, e agora, onde que tá aparecendo o vendedor? Lá nos Café dos Júdos nem vou lá, então, aqui, galera, vamos aqui, ó, guardar, vamos ver se vai caber esses itens na minha base, hein, aqui se eu não tivesse conseguido, é, esses, esses alumínio aqui, né, na invasão, eu ia invadir a floresta vermelha e pegar bauxita lá, tá, aqui, o que que acontece? O que que eu poderia fazer? Eu poderia, eu poderia subir, isso aqui pra, subir pra cima, né, vamos subir aqui, ó, vou subir dois, tá, subir dois aqui, sobe aí, ó, sobe, né, aqui, ó, aqui, e você, ó, aqui, tá, e vou construir mais aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, pijos, vamos construir aqui, ó, aqui, deixa eu pôr aqui, ó, aqui, aqui, não, aqui, ó, aqui, 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 beleza, e vamos subir, tá, essa aqui, ó, aí vai me dar espaço aqui, ó, pra me fazer mais baús, né, e fazer aqui uma organizaçãozinha mais de boa, porque, ó, não tá cabendo, ó, mas deixa eu enfiar o que cabe aqui, ó, eu gosto de fazer essa organização com minha mochila vazia, tá, opa, tirei, ó, deixa eu ver essa organização com a mochila vazia, ó, armas, ó, minhas armas aí, ó, enchendo, ó, tamo começando a acumular itens, galera, tá começando a ficar de boa, parada, parada que tá ficando top, vamos aqui, deixa eu ver aqui, ó, perante que eu posso guardar mais itens, deixa eu tirar essa roupa aqui, você, já ficou uma bagunçada, né, minha base se bagunçou, ó, você, você, deixa eu ver aqui, corda, aqui não cabe corda, ó, vamos pôr essa roupa aí, então já enfia essa madeira aí também, deixa eu ver aqui, ó, que cabe, pôr essas machadinhas aí, picareta, né, pôr essa picareta, a noite que tá cabendo item, eu tô enfiando, ó, a noite que cabe item, eu tô enfiando, a noite que tem mola, mola, aí, ó, beleza, então deu pra pôr tudo, né, então depois, galera, eu vou, é, construir, tá, mais baús, lembrando que o limite é 40, pra gente fazer mais coisa, e tem muita paradinha aqui, ó, deixa eu... pôr essa bancada aqui pra trabalhar, ó, deixa eu pôr essa bancada pra trabalhar, beleza, beleza, deixa eu fazer um carvãozinho aqui, ó, tira esse carvão, vou fazer assim, ó, ó, fazer carvão, galera, vamos aí, ó, então mais itens aqui, ó, pra colocar, pra colocar tudo aí, coloca tudo aí, depois eu vou fazer uma organização. Então, galerinha, deixa nos comentários se achou, não esqueça, você perdeu algum vídeo dessa série que a gente tá em volume aqui, tamo no level 45, tá, tem aí a playlist do canal, começando 07, muito obrigado, eu sou o Balto, eu te vejo no próximo.